Vamos embora. Vou falar. Eu vou te revelar. Eu não quero que você me entenda, eu não quero nada, só quero respeito, entendeu? Eu tô contigo há três anos, eu já falei isso, eu vou repetir. Eu amo você, entendeu? Se você não quiser aceitar o problema seu, tá? Mas o que eu fiz foi pro nosso bem. Você sabe que a gente tá com o futuro em mãos. Você sabe disso, ela é prova viva disso. Ela corre tudo que eu tô correndo atrás pra fazer pro nosso bem, ela tá junto comigo. E se ele não percebe? Não, ele não percebe, ele não sabe, ele não valoriza o que as pessoas fazem por ele. Segundo lugar, eu tô aqui mostrando a minha cara tapa, você sabe como eu sou, eu não tenho coragem de fazer nada disso. Você sabe. Você sabe, eu tô passando dos meus limites, entendeu? E é isso que eu quero. Eu vou falar, não precisa me apressar, eu não tô com pressa. Eu vou falar. Terceiro lugar, eu tenho uma família em jogo, você também tem. Ah, você viu agora a família? Tenho. O quê? Pensou agora na sua família? Não, eu não tô pensando agora. Eu não tô pensando agora, faz muito tempo, por isso eu vim aqui. Entendeu? Porque eu sei o moleque que você é hoje em dia. Entendeu? O que eu tenho pra te revelar é sério, não é brincadeira. Entendeu? E assim, eu... Não sei se eu tô pronta já. Pode dizer, pra mim você já pode. Pode. Eu assinei um contrato. Tira na minha frente, por favor. Vem cá, você já tirou as fotos? Tira. Não, ainda não. Não fui nada pronta. Mas você... Papel de... Papel de... Você vai posar nua? Vou posar nua. Não é de... Que você fez. Por quê? Por todas as... Por quê? Por todo dia contigo na cama, meu filho. Só com você na cama. Palhaçada que você fez. Foi palhaçada que você fez. Palhaçada por quê? Palhaçada por quê? Eu duvido se você teria coragem de falar isso. Agora entende todo mundo aí, né? Essa palhaçada que ela fez. O que que entende? Quem tem que saber da minha vida sou eu, mas ninguém aqui. O homem que namorou agora é deixar a mulher posar pelada? Tu ia, Sanguibon? Tu ia? Tu ia chegar no teu trabalho, vagabundo, falar com a tua mulher aí, pelada? A base do relacionamento é a confiança. É ou não é? Confiança no quê? Que confiança que tem? Confiança no quê? Confiança no quê? Confiança no quê? E aí? Olhar... O que que todo mundo olha, meu filho? Culpa, você fica botando minhoca nela. Culpa-me é o quê? Culpa-me é o quê? Você fica botando minhoca na cabeça dela. Você fica botando minhoca na cabeça dela. Você não aponta... Ela não precisa colocar... Eu aponto sim. 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 Tira a mão de mim. Não ponha a mão nela. É você e você. É isso mesmo que eu tô falando. Que tá todo dia com ele na cama dele. É, moleque, moleque. Ô, João, ele já... Tá bom, então tá bom. Ele me ama. Eu sei o que é, certo? É o que ele é. Se ele não amar, você... Por quê? Eu já era, então. Já era. Acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Já era. Eu não preciso de você. Ele não te merece. Eu não preciso de você. Ele não te merece. Eu não preciso de você. Sabe por quê? Esquece. Esquece as suas coisas. Sabe por quê? Eu tô... Agora vai lá pra tirar foto. Eu tô... Vou tirar sim. Eu vou... Ser feliz. Entendeu? Não vai ser... Nem foco pra acabar com a minha vida. Sabe por quê? A consciência de mulher feita... A consciência de mulher feita sou eu. Quem tem que ter sou eu. Ah, ele disse que ninguém vai ver minha revista. Ninguém vai ver minha revista? Quem você acha que não vai ver minha revista? Que não vai ver minha revista? Que não vai ver minha revista? Engenharam, né? Meu, olha pra ela. Para de ser moleque. Para de ser moleque. Para de ser moleque. Pra sentar as coisas que você fala. Olha pra ela. Sentou também. Sempre sentou também. Você é parcela de culpa. Você. Você é parcela de culpa. Você tem parcela de culpa Não encosta a mão em mim Não encosta a mão em mim Não encosta a mão em mim você Abaixa o dedo pra falar comigo 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 Abaixa o dedo Abaixa o dedo Infantil Infantil Você tá botando meu pé Sua também Sua também Eu não vou bater em vocês porque eu respeito, por causa de vocês é uma mulher. Você não vai bater em ninguém aqui, você não vai bater em ninguém. Cala a boca. Bate aqui, ó. Eu vou perder meu tempo, eu vou perder meu tempo, eu vou perder meu tempo. Que homem que é esse que aumenta a voz com mulher? Pra mim você não é homem. Nenhum. Você não tá passando de um merda. Agora você me entende, essa palaçada? É chato. A senhora vai gostar que sua filha pousar nua? Então pronto. Eu não sou filha delas, eu não sou filha delas. A minha mãe já sabe de tudo e daí? Eu não sou filha delas, eu não sou filha delas. Então pronto. Meu filho, eu preciso da minha vida sozinha, não preciso de pai e mãe não. Sozinha não, eu te banco. Sozinha não, eu te banco. Ele me banca, ele me banca. Meu filho, eu sou dependente, eu moro sozinha, não moro com você. Sozinha? Vamos fazer a compra tudo bem? Agora você vai ficar jogando na cara que você fez ou deixou de fazer com ela? Cala a boca você. Cala a boca você. Cala a boca você, meu. Cala a boca você. Lixo! Lixo é você. 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 Vocês são tudo lixo. Tudo lixo é você! Moleque! Ô, João! Abaça a mão! João! Lixo! Se ele não se retirar, eu vou me retirar do palco. Se ele não sair daqui, eu vou sair daqui. Eu não sou... Eu não sou... Eu não sou... Não é mesmo. Não quer dizer, todas as mulheres que posam nuas são... Não, lógico que não. Estão prontos. Estão prontos. Mostra! Você tem algum lugar pra posar nuas? Meu filho, não precisa de fama pra isso! Nunca te viram nem na capa do... De um corpo bonito e a capa do... Machucou? Machucou? Machucou, Nael? Aí depois ainda você fala... Não, não machucou, não! Quero ver se ele é homem sobre o que? Não encosta. Então encosta pra você ver. Esse palhaço tá fazendo o que? Não, não, não. Você é muído. Pelo amor de Deus! Você muído! Oh, oh, oh! De novo não! 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 Vem pra frente, você! Vem pra frente, cara, vem pra frente, vem pra frente, você, vem pra frente. Ô, Rodrigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Rodrigo, pelo amor de Deus, ô, campeão, me ajuda aí, é ruim pra mim, não, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai embora, vai. Santos, por favor. Eu vou, eu vou sair lá fora, eu vou sair lá fora. Quem pegar lá fora, Rodrigo, não vale a pena, Rodrigo, ô, Rodrigo, Rodrigo, Santos, não vale a pena isso. Essa apareceu, já senta aí, cala a boca. Cala a boca você, senta você, seu ridículo, ridículo. Isso, e nem porque você ainda tava com esse cara. É incrível que ninguém pode me ver, né, você pode ver qualquer mulher pelada na revista, né. Calma aí, não, calma aí, gente. Pô, pelo amor de Deus, é o seguinte, pelo amor de Deus. Foi tudo por dinheiro, isso? Foi, você não precisa de dinheiro? Eu também preciso. Você não sabe trabalhar não, normal? Você não arruma um emprego, não? Isso é um trabalho, se você não sabe. Qualquer mulher que pousou nua também tá assistindo isso, então mede as palavras pra você falar. Eu tô falando, então, você não podia arrumar outro trabalho? Mede as palavras, que respeito. E por que você não me avisou? Com qualquer profissão, porque você é louco, você não entende. Você entende, jogando os outros favelados? Não, não, não. Posar, posar, fazer ensaio sensual, não é... É profissão agora. É profissão agora. É crime. Agora é profissão. Não é crime. Não é crime. Acho que é profissão. É profissão sim. É profissão sim. É profissão sim. É profissão sim. Se ela se sentiu à vontade, imposada, ela tá segura disso. Isso é da minha convivência, não só a minha. Ô, João, eu nunca neguei, eu amo ele. Então, até isso que ele te ama, Rodrigo. Então, o que eu... Não, ele te chama de vagabundo. Você não ama ninguém. Você não ama ninguém. Para. O que eu fiz foi com nós. Eu só peço uma... Eu só peço uma coisa. Eu só peço uma coisa. Eu só peço uma coisa. Pelo amor de Deus. Eu quero uma coisa. Lá fora, pelo amor de Deus. Saiba, saiba, João. A gente tava pra noivar. A gente tava pra noivar no aniversário dela. Esquece, filho. Esquece. Esquece. Eu já esqueci. Esquece. Eu já esqueci. Bola pra frente, meu filho. Homem igual a você, eu encontro qualquer esquina. Não, moleque, né? Moleque, né? Você não encontra. Você não encontra. Pessoal, eu quero... Auditório, pelo amor de Deus, vocês não me deixam aqui. Atenção, pessoal. Segura a onda aí fora. Pessoal da técnica, pelo amor de Deus. Aí não vamos me arrumar confusão. Gente, muito obrigado pelo carinho. Eu queria dizer o seguinte. Fica agora com bola dividida, meu amigo. Vamos lá. Silvio Luiz, Joarei Soares, Luiz Ceará e a Priscila. Um beijo. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.